Com a amassada aqui, que entrou aqui, olha. Aí você faz com madeira, né? Aquece. É, esqueminha da madeira, é. Todos os vincos fortes que você vê, não faça com ferramenta direto, cara, é besteira. Aí a ferramenta batendo. Batendo. Não arrastando, né? Não, não. Madeira batendo. É, não vai com ferro direto. Você não vai ter sucesso. Regra, né? Regra. Então pra traseira não é difícil, você vai tirar o forro aqui, vai ter um monte de excesso. Dá pra você bater com madeira, né? Aquele esquema aqui, ó. Eu tenho um vídeo meu lá no meu canal que eu expliquei direitinho como é que faz. O que acontece? Bateu aqui, ó. Aqui é meio fechado, né? Aqui você vai ter que entrar, sabe um cabo de vassoura? Aquele é mais mole. Você afina ele a ponta, né? Vai ficar chapado assim. Que nem uma talhadeirinha, né? Aí você vai ter que abrir. Esquenta aqui, ó. Bate lá pra cá porque essa chapa ela abre. Tá vendo isso aqui, ó? É um capé, ó. Ela dá uma aberturinha e você consegue entrar com uma rabo de peixe, com uma espátula. Nisso abrindo com um cabo de vassoura por lá. Esquenta. Você vai sentir até uma estralinha. Aqui vai estufar, ó. Vai fazer uma barriguinha. Aí depois que você acabou o serviço aqui. Isso aqui é o mais avançado, mas eu já tô te falando como é que faz. Vai sobrar a barriguinha. Você rebate ela de novo com a madeirinha. Pode ser que marque isso aqui. Pode ser que faça uma marquinha. É. Ele já tem que deixar avisado. Avisado. Que é um amassado complexo, né? Pequeno ou mais complexo? Pequeno ou mais complexo. Tem um vídeo meu que eu tô fazendo do começo ao fim no YouTube lá. A tampa não tem muito segredo, cara. É mais o sedã, né? Essa tampa, toda tampa de carro reto é mais fácil de fazer. O sedã, o problema é a parte de cima ali, que é bem fechada. Não a parte de baixo, a frente. A parte de cima é mais fechada. Se fosse um capu, só que a tampa traseira é mais fechada, né? Tem mais travessas. É cheio de nervura, por exemplo. Só tem as ilhas. Pra fazer orçamento, se você puder tirar, se tiver a capa, né? A de pano, tira e dá uma olhada. Porque pode estar embaixo de travessas. Amassado embaixo de travessas é mais caro, né? Só que as travessas de tampa traseira, ela é mais encostada. Não é igual de capu. E o aconselhado é que você faça o orçamento na hora que bate o olho ou você precisa analisar o carro? Analisa, não. O acesso? Esse negócio de bater o olho, já falando preço, você desvaloriza o seu trabalho. Preço mais ou menos. É, vai depender da amassada. Vamos falar pro ovinho, né? Tem um ovinho numa tampa dessa aqui, ó. Ah, eu sei que aqui, ó, sempre tem mais acesso, né? Nas laterais. É um amassado fácil de fazer. Então, uma amassadinha num carro desse aqui, um ovinho, R$150, R$200. O preço você elabora sempre tomando como referência se ele fosse fazer a repintura? Não, ovinho não. Ovinho é por experiência, pelo tempo que a gente tem, a gente já sabe mais ou menos os preços. Você vai nessa oficina, você vai na outra, todo mundo já tem a sua noção, né? É com o tempo que você pega. Só amassado maior, que a gente pega como referência a pintura, né? Um caso daquele lá, da minha tour, que eu te mostrei lá. Lá eu cobraria em tor de uns R$600. Aí me cobrou três anos. É. Deliver, normalmente ele faz isso, ele cobra menos, né? Eu tô falando referência de oficina, a delivery sempre é metade. Às vezes não, né? Um caso daquele ali, R$300 é um preço. Pra delivery, sim. É que eu não vi como é que tava amassado, né? Eu vi depois de conta. Não, ele tava bem amassado, só que eu puxei ele com... Ah, deu uma amassadinha aqui, que nem ele falou, aqui na quina desse carro, pode cobrar uns R$300. Tipo esse que eu lhe falei, lá no SX. Bateu aqui, R$300. Aquece sempre, toda a quina, todo o vinco, começa a aquecendo, principalmente por baixo. Esse aqui é tricouche, tá vendo? Por baixo. Foi um carro desse mesmo que eu tava fazendo, ó. O carro desse tava sem placa, zero, o cliente. Eu tô aqui, coloquei aqui o cálcio, coloquei a fita aqui, a catraca e tal. Amassadinha era aqui, ó. Não era aqui, ó. E eu aquecendo, aquecendo ele nem pro lado. Amarelou tudo. Nossa, amarelou. Falei, agora eu vou polir. Aí eu lixei e poli, saiu a pintura. Isso amassado pronto, só pra dar aquela... Zero, sem placa. Foi mesmo. Aí o cara chegou, olhou, tomando um cafezinho dele lá. Ele falou, ficou pronto? Eu tava fazendo numa loja, né? Que fazia, na época, envelopamento. Que era Preto Fosso que eu chamava. Aí eu falei, cara, aconteceu um acidente aqui, daquele jeito, né? Como assim acidente? Aí o moce falou, caramba, hein, cara? Esquenta a cabeça não, coloca adesivo aí. Salvo pelo gongo, né? Ele falou. Ele falou, isso é coisa material. Sem placa, zero, cara. Ele falou, assim é coisa material, coloca o adesivo. Quando ficou o seu serviço? Falei, não, imagina, não vou cobrar não, pá. Imagina que eu vou cobrar. Não, ele falou, vou te pagar. Eu falei, não, imagina, não vou cobrar. É preferível você trabalhar com soprador longe, devagar. E o pérola, ele fica amarelo mais fácil. Ele queima a pérola muito mais fácil. Então o branco pérola tem que ficar muito perto. Então você tem que deixar uma certa distância, então. Não, sempre e nunca parado. Sempre assim, ó. Se puder fazer por baixo, sem fazer por cima, melhor ainda. Você nunca por achar o soprador aqui, ó. Sempre movimentando. Sim. E sempre coloca a costa da mão pra ver se tá bom já, separado. Quando ele tiver pronte também, não tem que entrar com ferramenta nenhum. Dá até cheiro de verniz queimado, né? Pra você ficar muito tempo. Ah, e quando tiver quente, não, entra com ferramenta. Não, não pode bater, né? Porque senão o verniz amoleceu. É o pino, não. Evita de bater o pino, porque ela tá quente. Você tá dizendo que é pra bater com a madeira. É por baixo. Eu falo pra regularizar, né, a parte de cima. Porque se esquentou, você vai entrar por dentro da peça, né? Isso, isso. Toda vez que você usar o aquecedor, assim, você vai trabalhar por dentro. Exatamente. Tipo assim, tá amassado. Você quer desamassar, correto? Você vai aquecer pra desamassar, pra não trincar a tinta, certo? Então você vai por baixo sempre. Quando você for bater por cima pra regularizar ponto positivo, se tiver quente, ele vai marcar a lata. Porque o verniz tá mole, né? Entendeu?